O que ficou dos Inconfidentes desde o primeiro Manifesto de Libertação para o Brasil? Vamos ver a seguir. Há uma tentativa o tempo inteiro de desacreditar o movimento da Inconfidência, muitas vezes por parte de estudiosos, algumas vezes por parte... É como se a gente não encarasse... Nós mesmos queremos, debochamos um pouco dos nossos heróis, sabe? E isso é uma coisa que, de alguma forma, desvaloriza nossa referência cultural. Morreu a 21 de abril, pela independência do Brasil... O Museu Antigo não era realmente um museu da Inconfidência. Ele começou quando Getúlio Vargas trouxe para cá os restos mortais dos Inconfidentes e organizou o Panteão. Em seguida, ele recomendou ao IFAM que fizesse o complemento do museu, que seria uma espécie de complemento do Panteão. O Museu da Inconfidência foi constituído para ser o grande Panteão da Inconfidência. Acontece que o patrimônio teve grande dificuldade para fazer isso. Ele procurou fazer uma pesquisa nacional para ver o que havia de documentação sobre a Inconfidência e verificou que era pouca coisa. Não havia quase que nada. Ele organizou uma sala que ficava ao lado do Panteão, que chamava de documentos da Inconfidência. E essa sala, para ser preenchida, precisou do Getúlio Vargas mandar para cá o resto, peças da forca, mandar para cá os autos de Devasa. Não havia nem um estudo aqui da mineração. O que foi a mineração? Quais os processos da mineração? Não havia nada disso. O Panteão, que tinha sido colocado aqui pelo Getúlio Vargas, ele tinha sido muito influenciado pelo Plínio Salgado. Plínio Salgado era uma coisa fascista também. Eram apenas uns heróis, uns heróis que deviam ser cultuados. Mais nada. Esses heróis não foram contextualizados e nem explicavam as razões por que eles tiveram chegado àquele movimento. Um estrangeiro chegava aqui e perguntava o que eles fizeram. Então, uma das coisas que nós tivemos foi criar uma sala só da mineração, com os diversos processos de mineração, com a marquete da mineração e assim por diante. Nós fomos contextualizando tudo. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Nós temos os autos da devassa, várias peças que fizeram parte do processo dos autos da devassa, inclusive temos o volume que traz a sentença, o mandado de enforcamento de Tiradentes e com o atestado também de que esse mandado foi executado. É na última parte dessa documentação. Essa documentação é original. Há também documentos relacionados aos Inconfidentes no exercício das funções deles. Por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga, que foi ouvidor. Então, nós temos vários documentos, provisões assinadas por Gonzaga enquanto ouvidor da comarca. Nós temos documentos também, autógrafos do Alvarenga Peixoto, do próprio Tiradentes, como Alferes de Cavalaria, alguns documentos de prestação de contas, de despesas que ele fez com os cavalos, relacionados então ao exercício profissional dessas pessoas. Nós fizemos aqui embaixo um conjunto de salas que é característica aqui do início até certo ponto, do antigo regime, do absolutismo real. Quando nós estávamos debaixo do poder português, era o período da contrarreforma, é o período do barroco, é o período do obscurantismo. Depois nós vamos passar para uma sala toda iluminada, toda de branco, pintada de branco nas paredes e coisas, que é o ambiente do iluminismo. Eram as ideias francesas da enciclopédia, que estavam sendo pregadas, que havia feito a Revolução Americana, e que era a ideologia própria dos inconfidentes. Nós então vamos até o império, quando a cidade já era independente, e foi um momento de grande importância da cidade. Aqui surgiu a escola de Minas, surgiu a escola de farmácia, o telefone foi instalado aqui, a estrada de ferro chegou aqui, havia uma fábrica de tecidos, a imprensa floresceu em ouro preto. Nós temos ali exposto o primeiro dicionário brasileiro que foi editado, editado aqui em ouro preto, um dicionário que eu depois emprestei ao WISE, eu tirei uma cópia total do WISE, quando ele estava elaborando aquele dicionário dele. Pois é, então aqui a infraestrutura de ouro preto. Em cima é a superestrutura, superestrutura, o movimento de arte, a influência da igreja. A igreja, nós temos três salas sobre a igreja. Ela que pagava os operários, ela que tinha serviço para arquitetos, para pintores, para escultores, para entalhadores, para bordadeiras, para prateiros. E isso aí é que promoveu o desenvolvimento da arte aqui. Esse grande herói pra sempre deve ser lembrado Joaquim José da Silva Xavier Morreu a fim de um dia abril Pela independência do Brasil E o fato da inconfidência, né, está muito bem exposto aqui, o brasileiro não pode deixar de vir aqui ver isso. Então, é esse o convite que nós fazemos, né. Ele tem que vir aqui, ver o que são as raízes verdadeiras da nação brasileira. A inconfidência foi importante, como é, para a autonomia brasileira. Ela não chegou a resultados, mas influenciou consideravelmente. Por quê? A inconfidência nasceu do povo, nasceu da população. Foi um grito de brasileiros no sentido da independência. A independência depois, em 1922, foi exatamente o contrário. O D. João VI veio aqui para o Brasil, né, porque ele estava fugindo de Napoleão. Veio protegido pelos ingleses. Joaquim José Da Silva Xavier Morreu a 21 de abril Os ingleses estavam lutando para comercializar diretamente como o Brasil não podia. Todo o comércio brasileiro era feito só com a colônia, com a matriz, com Portugal. E interferiram para que o Brasil se tornasse independente. Convenceram os portugueses da necessidade da separação, porque o Brasil estava crescendo e a qualquer momento ele ia realmente se tornar independente. Era conveniente que Portugal fizesse uma coisa diplomática, como fez, deixando aqui o filho do rei, né, para ser o imperador. Criaram um império no Brasil e eles, inclusive, financiaram. O banco Rothschild, inglês, financiou o Brasil, para o Brasil pagar uma grande indenização a Portugal para fazer a independência. É o começo da dívida brasileira. Está aí, viu? Então era isso, sabe? Agora, então, a independência foi um ato diplomático, feito, inclusive, por interferência de uma nação estrangeira. Não teve grande significação. Enquanto que a inconfidência tinha sido uma coisa, um clamor do Brasil pela independência. A independência é o que nós temos que celebrar realmente, é a inconfidência. Foi traído e não traiu jamais A inconfidência de Minas Gerais Foi traído e não traiu jamais A inconfidência de Minas Gerais E hoje o Triângulo das Gerais fica por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangulodasgerais.com.br Obrigada pela audiência e até a próxima! Patrocínio Algar Gente servindo gente Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais E agora, o Triângulo da Cultura de Minas Gerais Obrigado.